Oi pessoal, o dia das crianças chegou e mais um dia estou aqui, a Antonieta pra vocês, na semana da criança, roda a vinheta. Pessoal, eu estou aqui de novo. E agora, vocês já sabem, eu vou estar aqui a semana inteira, porque a semana é da criança, né? Daí a gente tem que se divertir, a gente tem que brincar e fazer quadro diferente daí, né? Que aí estou animada. Hoje é quarta-feira, mas antes de eu falar todas as coisas boas que vão acontecer nesse dia, a gente vai fazer uma oração. Eu vou chamar o nosso amiguinho da oração. Oi pessoal, hoje a gente vai orar pelos nossos missionários e pelas missões da nossa igreja. Papai do céu, muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem movido pessoas a estarem dispostas pra levar o teu evangelho a todo mundo. Obrigado porque o Senhor tem cuidado dos missionários, Pai. Obrigado porque o Senhor tem dado saúde, tem dado proteção a eles, mesmo tão distantes de casa. Que o Senhor continue os sustentando, os dando graça, os dando tudo que eles precisam, Pai, pra continuarem esse trabalho tão incrível, tão importante pro teu reino. Que a gente possa sempre lembrar dos nossos missionários nas nossas orações. Em nome de Jesus, amém. Ai gente, é muito bom falar com o Papai do Céu, né? Eu gosto muito. Você olha todo dia. É muito importante, porque sem dúvida a gente não consegue fazer nada, né? E eu tava falando isso com os nossos amiguinhos Milton e Nina. E eles falaram que concordavam comigo. Daí, eu acho que eu vou chamar eles agora, já que eu falei no nome deles. As Aventuras de Milton e Nina. Meu melhor amigo tem nome Meu melhor amigo tem nome Meu melhor amigo tem nome O nome dele é Jesus Olá pessoal! Vó, como a senhora faz pra ser tão sábia? Hoje a senhora poderia contar alguma coisa pra gente, né? Ah minha netinha, eu leio muito a Bíblia. Eu amo aprender sobre a Bíblia, vó. O que a senhora leu hoje? Isso é bom, Nina. Aprender a gostar da Bíblia. E hoje eu aprendi algo e quero contar pra todos vocês. É a história do bom samaritano. E está na Bíblia. Ah, eu já estou ansiosa, vó. Certa vez, apareceu o mestre da lei e perguntou para Jesus quem era o seu próximo. Nina, minha neta, quem é seu próximo? Acho que é a senhora. Olha só como a gente está próxima hoje. Isso mesmo, Nina. Esse mestre da lei estava querendo saber quem era seu próximo. Jesus resolveu então contar uma parábola para ele. Qual, 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 vó, qual? Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E alguns ladrões o pegaram. Tiraram suas roupas e bateram nele. Eles foram muito maus com este homem. Ai, tadinho deste homem, vó. Só que o mais triste, minha netinha, foi que um homem passou. Uhul, uma pessoa para ajudar. Pior que não. Esse homem desviou e fingiu que nem viu. E foi para o outro lado da estrada. E aí passou um outro homem. Ah, então agora sim. Finalmente alguém vai ajudar o homem na estrada. Também não. Ele passou reto e fingiu que nem viu. E aí passou um samaritano. Agora eu desisto mesmo. Vai me contar que ele também fingiu que não viu, né? Não. Esse ficou com dó e quis ajudar. O bom samaritano limpou suas feridas, enfaixou suas feridas e ainda levou para um lugarzinho e cuidou dele. Depois pagou uma pessoa para cuidar dele também. E aí, Nina? Qual desses foi o mais próximo do homem que estava jogado na estrada? Ah, eu já sei, já sei. Eu acho que foi o terceiro homem que passou. O samaritano. Esse foi o mais próximo, né, vó? Jesus fez essa pergunta E o mestre da lei respondeu Igual a você. Jesus disse para ele fazer o mesmo com as pessoas. Nossa, minha vovózinha. Então precisamos ajudar uns aos outros, não é mesmo, vó? Isso mesmo que Jesus disse, Nina. Para ajudarmos uns aos outros. Ai, que demais. Eu vou ajudar todo mundo na rua. Se eu vir uma senhora querendo atravessar a rua, eu também vou ajudar ele. Se eu vir outra pessoa precisando de ajuda na rua, caído, também vou ajudar. Isso mesmo, Nina. Agora vem ajudar a sua vovó a preparar um bolo para você, tá bom? Bolo! Bolo de chocolate? Bolo de cenoura? Bolo de que, vó? A senhora vai fazer? A gente pode escolher juntas, minha netinha. Ai, que demais. Eu amo bolo. Vamos sim. Tchau, crianças. Tchau. Tchau. Pessoal, vocês viram que ontem eu falei para vocês como que fazia o meu nome em Libras, né? Foi um pouquinho difícil. Eu espero que eu não tenha errado. Mas, agora a gente vai aprender de novo o versículo da semana em Libras com o nosso amiguinho ou amiguinha. Oi, pessoal. Vamos fazer um versículo em Libras? Mas, eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmos, capítulo 56, versículo 3. Tchau. Pessoal, vocês já tentaram fazer na casa de vocês as histórias igual a Tia Laísa? Ai, eu acho muito legal. E, sabe o que eu estava pensando? Que eu queria ver você fazendo também. Daí, eu, tipo, eu colocava aqui no fundo para a gente ver. Que tal? Queria. Mas, aí, vocês não mandam para mim. Daí, eu não vejo nem quem vocês são. Vocês só ficam aí me vendo. E, aí, eu não vejo ninguém. Acho muito chato. Daí, eu quero que vocês apareçam. Porque é a semana da criança. Fica para ser criança no nosso programa. Mas, agora eu vou chamar a Tia Laísa. Porque ela é muito boa para contar a história. Um dia, Jesus estava pregando para uma grande multidão. Bem na beira do mar. Até que, em um determinado momento, Ele percebeu que um barco vinha voltando. Nele, estavam Pedro, Tiago e João. Eles voltavam da pesca e estavam lavando as redes, pois não tinham pego nenhum peixe. Jesus chegou perto deles e viu essa situação. Falou para eles voltarem para o mar. Voltem e lancem novamente a rede em alto mar. Mas, Pedro explicou. Mestre, nós pescamos a noite inteirinha e não pegamos nenhum peixe. De que adianta voltarmos para o mar. Então, Jesus insistiu. Voltem para o alto mar e continuem tentando. Eles obedeceram. Jesus continuou a beira do mar. A multidão ali, vendo tudo. Pedro, Tiago e João voltaram e navegaram em alto mar. Lançaram novamente suas redes. E quando puxaram? Elas estavam cheias, 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 cheias de peixinhos. Eles quase não conseguiram juntar de tantos peixes. E foram colocando todos eles dentro do barco. Colocaram todos os peixes que conseguiram. Não colocaram tantos, porque senão o barco ia afundar. E voltaram. Maravilhados com o que Jesus havia feito. Nesse dia, Pedro, Tiago e João viram que Jesus era o Messias. Largaram tudo para trás. E foram atrás de Jesus. Eles viraram discípulos de Jesus. Onde o mestre ia, eles iam. E então, usaram a vida deles para servir ao nosso Deus. Vocês sabiam que independente da profissão que as pessoas podem ter, independente daquilo que a gente pode fazer, nós devemos sempre seguir a Jesus e falar do seu amor para todas as pessoas. Oi, gente. Eu estava assistindo o jornal essa semana, junto com o meu papai e com a minha mamãe. Mas, ai, não é a mesma coisa. Eu fico só pensando na Repórter Alegria, porque ela sim traz notícias de verdade para a gente. Vamos chamar ela? Repórter Alegria. Bom dia, amiguinhos. Olha só quem está de volta. Eu mesma, a Repórter Alegria. Hoje, eu estou aqui para trazer boas notícias. Afinal, criança também é bem informada. E hoje, nós vamos falar sobre o assunto da semana. Você aí, com certeza, nessa Semana das Crianças, pediu muito para a mamãe e para o papai isso. Sabe o que é? Presentes! Afinal, essa semana é a sua semana. E com certeza você pediu alguma coisa, né? Mas, alguém já contou para vocês como surgiram os brinquedos? Como surgiram esses brinquedos que a gente ama tanto? Boneca, bicicleta, bola. Pois é, como a Repórter da Alegria se preocupa sempre em manter vocês muito bem informadas, hoje eu vim contar para vocês sobre como surgiram esses brinquedos e algumas curiosidades desse mundão de lojas de brinquedos que a gente ama entrar. As bonecas são muito antigas. Elas se transformaram em brinquedos lá no Egito Antigo, 5 mil anos atrás. E a primeira fábrica de bonecas surgiu na Alemanha, em 1413. A Barbie, aquela boneca que a gente conhece que é tão linda, ela é a boneca mais famosa do mundo. Ela foi criada em 1959. Já as bicicletas, aquelas que a gente gosta de andar bastante, e não está podendo andar tanto assim agora na pandemia, elas foram criadas no século XV, por Leonardo da Vinci, aquele pintor, sabe? Ele brincava de desenhar alguns projetinhos de bicicleta. Só que em 1790, elas foram mais conhecidas. Porque tem um moço lá na França, um conde francês, chamado Shrach. Vocês sabem que eu não consigo falar muito bem, né? Ele não pegou a bicicleta desse jeitinho que a gente conhece não, viu? Ela era de madeira, não tinha corrente ou pedaos. Demorou 100 anos para ela ganhar pneus e correntes. Que coisa, né? Vale lembrar, pessoal, que andar de bicicleta é muito complicado. Precisa ter bastante cuidado, tá bom? Nunca andem sem proteção. Eu sempre falo nomes bem estranhos de inventores, né, crianças? Mas quem inventou a bola de futebol foi um brasileiro. Ele se chamava Joaquim Simão. E ele teve a ideia em 1935. Sabe por que as bolas de futebol são brancas? Porque ele teve a ideia de deixar as bolas assim para os jogadores poderem enxergar as bolas na parte da noite, quando eles falarem jogar. Mas vocês sabiam também, crianças, que grandes ideias surgiram de brinquedos muito simples? Existe uma loja chamada Imaginarium. É uma loja que tem uns objetos bem diferentões. E essa loja surgiu de uma ideia de um casal que queria passar mais tempo com as filhas. Então ele começou a criar vários artesanatos bem diferentes para criar algumas experiências bem gostosas em família que trouxessem todo o aconchego do lar. E foi assim que a loja cresceu e ficou super conhecida com brinquedos e com objetos muito legais. Pois é, crianças, ganhar presente é muito bom, não é? Eu gosto bastante. Às vezes a gente fica tão triste que a gente quer ganhar coisas grandes, coisas bem bonitas, e a gente não recebe, né? Mas vocês sabiam que o maior presente que a gente poderia receber foi dado pela pessoa que mais ama a gente nesse mundo todo? Pois é, crianças, o maior presente que recebemos veio direto do próprio Deus. Vocês querem ver comigo como foi que ele manifestou todo esse amor por mim e por você? Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo em dois lugares. Primeiro, vamos lá em João 3,16, que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho o Inigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A outra passagem está lá em 1 João, capítulo 4, dos versículos 9 a 10, que diz assim Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em ter enviado ao mundo o seu Filho único para que vivamos por ele. Nisso consiste o amor, não em termos nós amados a Deus, mas em termos ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Imaginem só, crianças, dar o seu único Filho para morrer no lugar de um montão de gente. Não é um presentão? Que nessa semana do Dia das Crianças a gente possa se lembrar todos os dias que mesmo que a gente não ganhe aquela boneca ou a bola que a gente tanto queria, o maior presente a gente já recebeu. E esse presente nos deu uma coisa que a gente jamais conseguiria ganhar sozinho. Vida! Por isso, o desafio da Repórter Alegria de hoje é que vocês orem ao Senhor agradecendo por esse grande presente que todos nós recebemos. Por hoje é só, amiguinhos. tchau! Pessoal, geralmente, essa é a hora da pergunta bíblica, né? Mas aí eu tô aqui, eu não consigo fazer agora as perguntas pra vocês. Daí, eu chamei uma amiguinha pra ensinar a gente a gente fazer uma coisa muito legal que eu amo. E acho que vocês também gostam. que é bolinha de sabão. Será que a sua mamãe deixa você fazer? É tão facinho? Eu vou chamar a amiguinha pra ensinar vocês. Oi, meu nome é Ana. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer bolinha de sabão. Quais são os ingredientes? Quais são os ingredientes? É sabão e água. Você coloca um pouquinho de água. Um pouco de água e um pouco de sabão. misturar com um palito de bolinha de sabão. Misturar com um palito de bolinha de sabão. e um pouco de sabão. de baleinho de sabão. Quais são os ingredientes? 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 Nhano! Quais são os ingredientes? Eo é um bacto �o muito bom. Cabeça Resejou Gente, sabe o que eu tava pensando? Na gente fazer, tipo, uma música hoje Com gestinho Tipo aquela assim que eu gosto bastante Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Vamos chamar o tio pra cantar Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Mais rápido Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Aqui Jesus entrou Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Eu sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Aqui Jesus entrou Meu coração limpou Por dentro, fora, alto, baixo Eu sempre sou feliz Nessa música Nessa música, a gente vai cantar em outros idiomas Jesus me ama Jesus me ama Jesus me guia Ele me guia Ele me guia Ele me salva Ele é meu mestre E meu característico E eu te digo Porque Ele é meu salvador É verdade, é verdade Agora a gente vai cantar em inglês It's true, it's true Jesus me ama, it's true, it's true Jesus me guarda, it's true, it's true Jesus me guia, it's true, it's true Ele me salva, it's true, it's true Ele é meu mestre, it's true, it's true E o meu Senhor E eu te digo Que Ele é meu salvador It's true, it's true Agora a gente vai cantar em espanhol Es verdad, es verdad Jesus me ama, es verdad, es verdad Jesus me guarda, es verdad, es verdad Jesus me guia, es verdad, es verdad Ele me salva, es verdad, es verdad Ele é meu mestre, es verdad, es verdad E o meu Senhor E eu te digo É vero, é vero É vero, é vero E o meu Senhor E eu te digo Que Ele é meu salvador É vero, é vero Agora a gente vai cantar em Guarani Em Guarani a gente canta Ai, 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 ai Agora vamos ver se eu consigo, vou cantar todos os idiomas que eu cantei agora, português, inglês, espanhol, italiano e guarani, olha lá. É verdade, é verdade. Ah, pessoal, acabou nosso tempo, mas a semana da criança ainda não acabou. Coloca balões aqui, ó, subindo fogo de artifício, porque eu tô tão feliz. Ah, mas amanhã a gente se vê, tá bom? Tchau, galera, não perca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí